E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair aqui de casa pra gente fazer o legítimo, o lendário teste das interesseiras que é aquele teste que eu chamo de moto de rico versus moto de pobre em que a XJ é a moto de rico e a Titã é a moto de pobre, mano! Isso mesmo, rapaziada! Eu vou sair com essa Titã aqui pra dar um rolê. Eu vou no Lago Igapó, que é um lago aqui da minha cidade que muita gente caminha, dá muita menina por lá e eu vou tentar abordar alguma mulher com a Seja Titã. E vou tentar o contatinho, vou ver se eu arrasto junto comigo, né? Quem sabe a gente não se dá bem. Só que como eu disse, é o teste das interesseiras. Então a XJ6 vai estar por perto, porque se caso eu abordar alguma menina com a Titã e ela me tratar mal, ela me dar um fora ou coisa do tipo, eu vou correndo buscar a XJ e vou tentar encontrar a mesma menina pra gente trollar. Trollar ou às vezes se dá bem também, né? Vai que a gente encontra uma menina top no meio do caminho, aí não tem como negar, né, mano? Aí é colocar na garupa da XJ e ir embora, tá ligado? Eu pensei em fazer esse vídeo com corvetão, mas eu já andei fazendo, então hoje vai ser aqui, ó, a XJ6 e aqui a Titã. Mano, qual será que vai se dar melhor nesse desafio, hein? Vamos descobrir no vídeo de hoje. E lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui, não perde tempo, porque eu ando postando muito desafio igual esse aqui no canal, então você tem que estar inscrito aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó. Já clica aqui e se inscreve, se inscreve. Bom, vamos sair daqui de casa e vamos em busca das interesseiras. E, rapaziada, tamo no corre aqui, mano, se não encontra aí alguma mina pra nós chegar, pra nós testar, se dá certo, tá ligado? Com a Titãzinha aqui, mano, porque eu não sei se dá certo com a Titãzinha aqui. A meta é tentar, né, rapaziada? Se não tentar, a gente não vai descobrir. Olha aí, mano, falando pra você, rapaz, que aqui é o bicho. Mas é o seguinte, vamos dar uma volta aqui, porque ali já é a avenida e aí acaba, né, mano? Então tem que voltar aqui pra não passar pro lago de novo, porque ali é passando gente com grande frequência, entendeu? Tem que passar mais de uma vez, mais de duas, três... Nossa, né, acha alguma coisa por aqui também de bobeira, né? É, vai saber. Você não acha nada? Que nada, hein, mano? Nós já veio por aqui, já trollar já, hein? Nós já trollou por aqui já, hein? Alguma menininha, algum menininha... Nada consta? Nada consta. O que será que nós achamos, hein? O que será que nós encontro? O que será que nós encontro? Ó, vamos tomando a captura, né? Ó, o XJtona tá ali, ó. Tá esperando aí pra ver se encontra alguém, né? O XJtona já tá aqui pertinho... Ai, ai, ai... Cadê? Alguém? Nem romina. Não é possível. Alguma coisa tem que encontrar, gente. Olha aqui, perda-se essa aqui. Tem várias. Perda-se essa aízinha aqui tem várias. Vou andar sentado ali, mas parece que tá esperando alguém já. Tá com uma bolsa. Opa. Carrinho de neném, né? Ah, embaçada. Olha lá. Não, aqui não vai tentar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi! Oi! Tudo bom? Beleza. Viu? Como que você chama? Priscila. Priscila, prazer, Mike. Tudo bem? Tudo bem. Você tá... Tu mora aqui por perto? Tá caminhando? Eu tô caminhando. Botei do trabalho e mora aqui por cima. Ah, legal. Viu? É que eu não conheço muito por aqui, sabe? Eu mudei pra cá tem pouquinho tempo, né? E, meu, tô tentando fazer amizade aí, sabe? Você não poderia passar seu número pra gente, de repente, conversar, se conhecer? Ou então, quem sabe, sei lá, gente, até dar uma volta, sabe? Ah, não, moço. Nessa moto... O que que tem a moto? Desculpa, tá desrespeito. Não tem como. Mas... Tem... Mas o que que tem de errado aqui, pô? Ah, pela... Pela moto, por ser uma moto... Sério? Velha, parece ser velha. Ah, louco, pra mim parece ser uma moto tão boa. Você tem quantos anos? Eu tenho 25. 25. Vou... Sei lá, se quiser, a gente pode parar aqui perto aqui e conversar também. Não, eu não quero realmente ter uma moto velha e... Não, mas daí eu não preciso nem da moto, né? Deixa a moto parada. Não, realmente não volo. Fala de respeito, até mesmo comigo. Ah, mas o que que tem a ver? Ah, beleza então, né? Beleza. Vai boa caminhada, então. Obrigada. Cadê o negócio daqui? Perdeu a borracha. Ah, ô louco, mano. Aí? É um bonitinho, né? Mas errada. Nossa senhora. Mas é o seguinte. Nossa! Será que dá tempo, né? Buscar a XJ? Ah, vai, dá, hein? Vai ter que dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Não! 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 Nossa, tá falhando tudo, a motinha! A motinha tá falhando tudo, ó, pra merda! Não! Não, 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 não! Aí? Nossa senhora. Vamos, vamos, vamos. Tem a terceira trollar, gente. Tem a terceira pra trollar. Mexi aqui, fechou. Fechou, seu mapa. E agora, rapaz, deu tempo de chegar até a XJ, né? Mano, deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui mesmo. O meu rapaz tá cuidando ali pra mim. Vamos ligar aqui, né? Fica de lei, ligar isso. Oi! Eita, moto pesada. Eita, que bicha pesada. A bicha é pesada, rapaziada. Ai! Será que vai dar tempo, mano? Oi! O jeito que o negócio é bruto aqui, né, velho? Comparado com a grande danzinha. Nossa! XJ é um sonho, né? XJ é um sonho. Será que vai dar tempo? Ah, vai dar tempo! Vai dar tempo! Oi, se não é ela. Vai ir se não é ela. Vai ir se não é ela. Vamos ver se não é. Oi! Viu? Você que é a Priscila? Priscila, né? Eu te conheço do Facebook. Já te vi no Facebook, hein? Tem Facebook, não tem? Acho que eu já te vi lá, hein? Você mora aqui por perto aqui? Moro, moro. É. Eu passei aqui agora há pouco, que eu acho que eu tinha te visto aqui. Você não lembra? Não lembra? É? Ah, entendi. E... E agora? Você tá solteira? Como que tá aí? Tô solteira. Tá solteira? É. Na hora, hein? Olha, a gente podia, sei lá, né? Fazer qualquer coisa, qualquer hora aí. Pra gente conhecer. O que você acha? Tô lá, sempre lá, vendo suas fotos, vendo lá, sabe? É. Então, admirador secreto aí, quase, né? Não sei, de repente... Você... Tá afim dar uma volta aí? Tem outro capacete. Vamos dar uma volta. Você vai? Pô, aí eu não tenho como negar, né? Então vamos, então, é. Você aceita sim. Aí, ó. Sobe aí. Já andou em moto grande antes assim? Já andou em alguma moto grande assim antes? Não. Nunca? Pô, mas... É... Como que você confia assim tão rápido assim em mim? Como que você confia tão rápido assim em mim pra sair na garupa desse jeito? Eu gostei de você. Eu achei que você interessou. Você gostou de mim? Ah, ah... Legal, hein? Eu não sei não, hein? Eu acho que ele é interesseiro, rapaziada. Já andou de... Nunca andou na XJ6? Não, não. Mas você gosta de moto? É bonita. É? O que que eu faço, rapaz? O que que eu faço? Falei, falei, falei. Falei, rapaz. Falei, falei, falei. É... Você é bonita, né? Uma mulher bonita que nem você não podia ser interesseira assim, sabia? Eu tô achando você muito interesseira. Né? Chamei você pra dar uma voltinha aqui, você não quis nem saber, já veio. Né? É, acho que você é muito interesseira, viu? Muito interesseira mesmo. E... Quer saber? Acho que a voltinha vai acabando. Eu vou deixar você. Onde que eu peguei aqui, ó? Aqui mesmo, ó. Não foi aqui que eu tava conversando com você? Aí, ó. Você ficou por aqui mesmo, ó. Que tal? Que tal você ficar por aqui mesmo? Pode ser, pode ser. Não tô brincando, não. Por que? Você tá louco? Não tô brincando, não. Não, não tô louco. Pode vir pra beira? Não, só que você é muito interesseira, entendeu? Eu passei aqui agora há pouco. Você não lembra de mim, né? Vem até amnésia, ó. Tava com a motinha, de tudo aízinha. E você não quis nem saber. Você quer ir? Você quer ir comigo? Você não vai dar a volta comigo? Não, acho que você vai ficar querendo, né? Você não quis ir na motinha? Você vai querer andar aqui agora? Fica aí a pé aí, que você é muito interesseira, velho. Muito. Meu Jesus amado, rapaziada. Não dá não, velho, menininha. Nada a ver. Interesseira. Fica pra lá. Queria saber que ela tava aprontando ali. Aquela bicha aí anda devagar, hein, moço. Você é louco. Dá devagar, hein. Então vamos continuar. Vamos fazer o seguinte. Continuar não. Tem que voltar lá. Pegar a motinha. Pra nós continuar o rolê. E ver se nós vai encontrar mais alguém, tá ligado? Ver se nós vai encontrar mais alguém. Pra nós trollar. Vamos ver. É, rapaziada. Vocês viram que não teve boquinha pra titanzeira aqui não, né, mano? A titanzeira se deu mal. Mas eu acredito também que a gente não perdeu muita coisa. Porque, mano, aquela menina era muito interesseira. Ela tava até meio perdida no que ela tava falando na hora que viu que eu tava de XJ. Eu tenho quase certeza que ela lembrou de mim. Só que ela falou no vídeo que não lembrou. O que eu duvido. Eu acho que é mentira. Porque eu tenho certeza que ela lembrou. Quando ela viu eu chegando com a XJ e falando com ela, A cara dela de nervosa foi muito grande, tá ligado? Então, eu tenho certeza que ela lembrou. Mas ela tentou arriscar. E foi aí que se deu mal. Porque aqui, interesseira, se dá mal. E é por isso que eu falo pra você se inscrever aqui no canal. Pra gente trazer muito mais vídeos igual esse. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. A opinião de vocês é muito importante. Eu vou estar lendo aqui todos os comentários. Por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Tem vídeo novo meio-dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui.